Música Familiares do promotor de eventos da mocidade independente de Padre Miguel estiveram hoje no IML para liberar o corpo de Carlos Henrique Silva Ele foi assassinado a caminho da quadra da escola de samba É a vez de Adriana Rezende O irmão e o sobrinho estiveram no IML, no centro do Rio, para fazer o reconhecimento do corpo Abalados, eles preferiram não gravar entrevista Felipe disse que o tio era uma pessoa muito querida na região e apaixonado pela família Carlos Henrique Silva, de 44 anos, deixa uma esposa e uma filha de apenas um ano Há quatro anos ele trabalhava como promotor e realizava eventos na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel Pessoas próximas a Carlos Henrique disseram que ele passou o dia todo na quadra Teria ido para a casa que fica em Bangu, na Zona Oeste, apenas para tomar banho E depois voltava para outro ensaio Mas ele foi morto a tiros assim que saiu de casa Segundo testemunhas, Carlos Henrique teria reagido a uma tentativa de assalto O ensaio da escola foi cancelado logo depois do crime A Divisão de Homicídios do Rio investiga o caso O ensaio da escola foi cancelado logo depois do crime